Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila, do canal Priscila Olímpico, e estou trazendo para vocês a tiragem da semana. Bora aí ver as energias, as atenções, os alertas e o que vai acontecer na sua semana. Antes de iniciar a tiragem, meus amores, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Me sigam nas minhas redes sociais, se inscrevam no canal, acione o sininho para não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado ou iniciado. Considera já deixar o seu like para auxiliar no impulsionamento do vídeo e no crescimento do canal. Quer pedir para mim um vídeo com o seu tema? Deixe aqui nos comentários que vai ser um prazer gravar para vocês, tá? E outra coisa, se vocês querem passar em uma consulta comigo, fazer essa consulta que eu faço aqui com a energia de vocês, me chama aqui no bloco de informações, que eu passo os valores, tudo bonitinho, a gente conversa e eu te explico como é que funciona. Então, meus amores, sem mais delongas, né? Vamos iniciar as nossas tiragens, tá? Hoje vocês vão fazer a escolha entre o perfume e o punhão, tá? Vocês vão fazer a escolha com calma, com tranquilidade, tá? Quando vocês forem fazer a escolha, né? Descruzem braços, pernas, dedos e afins, para que a energia flua no corpo de vocês e vocês consigam se conectar aí diretamente com a sua intuição, tá bom? Então, meus amores, se houver necessidade de pausa o vídeo, eu vou iniciar, para que o vídeo também não fique tão grande, tá? Então, eu vou iniciar com o perfume, vou deixar o perfume aqui do lado, vamos puxar aqui, três energias do Tarot do Osho, Op-Tchá, Santa Saracali, Op-Tchá Cigano, Cigana, Op-Tchá, povo da tua fé, Ciganos do Oriente, Op-Tchá, as energias da semana para vocês, o fardo, o controle, o fardo, o controle, o fardo, o controle, o isolamento glacial, ok? Vamos aqui com o baralho de Santa Saracali, vamos ver o que o baralho de Cigano vai passar para vocês, vou obtecar como será a semana, como será a semana, as pessoas que escolheram o perfume, lá, os ratos, a casa, a cobra, eita, o navio, o urso, Caraca, a raposa, caramba, meus amores, pesadinho aqui, ok? Ok, vou pegar aqui a mensagem do acordo espiritual. Então, vamos lá, meus amores, primeiramente, né, iniciando aqui com a energia, né, do Tarot do Osho, que nessa semana, né, ele pede para vocês tirarem os fardos, né? Naquele momento, gente, é tanta energia, sabe, densa aqui, nesse jogo, assim, desculpe, que eu vou fazer uma leitura da melhor forma possível para instruir mesmo vocês, tá? Porque é o seguinte, fardo, controle e isolamento glacial, né, como se vocês estivessem sofrendo muito mediante as coisas que vocês sabem que vocês não podem ter o controle, né? E isso, para vocês, é um fardo tão grande, né, porque muitas vezes vocês querem controlar a vida dos outros, vocês querem entender o que está acontecendo em relação você aos outros, e isso daí suga vocês de um jeito que vocês não conseguem, né? E aí, aquela coisa, né, quando a gente fala do sofrimento, né, do isolamento glacial, a gente fala do sofrimento mesmo, né, de vocês sofrerem, de vocês, de certa maneira, não aceitarem isso, né, também, né, tipo, vocês não querem demonstrar a fraqueza de vocês, né, vocês não querem mostrar que vocês estão sofrendo, que vocês estão passando por isso. Então, meus amores, nessa semana aí, aquela semana para vocês tirarem um pouco a mão, sabe, deixarem as coisas acontecerem com mais naturalidade, não adianta vocês quererem, ficarem aí querendo o controle, querer, sabe, por quê? Porque acontece, quando a gente acha que nós temos o controle dessas coisas, nós temos uma expectativa muito grande. Tudo bem que a nossa vida a gente não consegue viver sem a expectativa, porque, querendo ou não, a expectativa vai dar bem como um combustível, né, para fazer com que os nossos dias ganhem forma. Só que o problema é que, por muitas das vezes, a gente não consegue aceitar a frustração em cima dessa ação, do que não aconteceu, né. Então, é aquela coisa, a gente fica frustrado por não ter o controle, a gente fica frustrado por ter criado uma expectativa que não aconteceu. E, gente, a gente precisa aprender a lidar com isso e, tipo, não ficar colocando muito como se fosse um problema os outros verem isso, entende? Essas coisas, elas acontecem com naturalidade. Não é tudo que vai sair do conforme da gente, não é tudo que vai acontecer da maneira que nós queremos, tá? E aqui eu falo para vocês que, na semana de vocês, vocês têm que tomar muito cuidado, realmente, com essa falta de equilíbrio que vocês estão sentindo, sabe? Por muitas vezes, vocês se preocupam muito com o que os outros vão falar com você, sabe, tipo, fica fofoca, picuinha, intrigas, e essas coisas que, de certa maneira, acabam afetando vocês. Primeira carta que o baralho cigano veio trazendo para mim, veio a carta do rato, que é o quê? A falta da energia vital, vocês completamente descompensados, vocês completamente desequilibrados, né? Vocês precisando, aí, trabalhar uma transformação nessa semana. Provavelmente, muitos de vocês iniciaram essa semana já cansados, com um peso gigantesco nas costas, como, tipo, se nada tivesse dado certo na vida de vocês até esse presente momento. Só que o problema é que vocês precisam visualizar mais as coisas de energia positiva. ver as coisas que aconteceram na vida de vocês com mais clareza, tá? Eu vejo aqui que, nessa semana, tem algumas mudanças, né? Algumas novidades que vocês têm que fazer, mas vocês têm que prestar muita atenção na maneira com que vocês vão fazer. Sabe? Me mostra que aquela coisa, tipo, não é apenas o ter a vontade, é colocar o foco, é querer mudar, sabe? E entender isso, tá? Meus amores, aqui trabalho muito também, tá? De vocês precisando, aí, prestar mais atenção, de repente, na maneira com que vocês interagem com as pessoas. Vocês precisam ver mais as coisas que mais acontecem, né? E prestar muita atenção em pessoas que estão perto de vocês nessa semana, meus amores, tá? Eu vejo aqui que tem algumas intrigas que vocês, que vão aparecer no meio do seu percurso essa semana, que vocês precisam tomar muito cuidado pra ver como é que vocês vão ouvir essas intrigas, tá? É aquela coisa, né, meus amores? Quando a gente fica muito procurando alguma coisa, alguma coisa, ela vai aparecer no meio do percurso. Então, se vocês estão aí procurando algo que vocês querem saber, se vocês acham que tem algum segredo, não sei o quê, presta atenção, tá? Porque, às vezes, a resposta que vocês querem, ela vem. Só que elas podem, ela pode vir, né? De uma maneira que vocês não querem. Então, presta bastante atenção pelas pessoas que se aproximam de você, pelas pessoas vêm falar pra vocês as coisas, antes de vocês também pegarem e já levantarem os paninhos aí e começar a brigar, tá? Eu vejo que tem aqui, né, uma grande possibilidade, meus amores, de vocês fazerem mudanças na vida de vocês. Só que eu vejo que vocês têm que parar de fazer o quê? De ficar vibrando no negativo, tá? Vibra-se muito no negativo na vida de vocês. Nada dá certo, ninguém me quer, eu tô com não sei o quê, não sei o que lá. Não, é o momento de vocês fazerem o quê? Trabalhar essas mudanças, tá? Pri, é fácil? Não, não é fácil, é difícil. Mas quando vocês focam nisso, vocês tendem a pegar e prestar atenção. Então, é uma semana, meus amores, pra vocês trabalharem muito a evolução de vocês, tá? Principalmente as evoluções mentais, tá? Também é uma semana, meus amores, que eu tô vendo aqui, pra vocês prestarem bastante atenção com pessoas oportunistas na casa de vocês, tá? Pessoas que podem querer tirar proveito de coisas, tá? E também com a possessividade na casa de vocês. Não sei se é vocês que são possessivos, se é o marido, se é uma mãe, se é um pai, mas eu vejo que vocês precisam tomar cuidado com essa possessividade, tá? Em externo na sua família, tá? Não é uma semana, meus amores, pra vocês comprarem nada, tá? E nem investir o dinheiro, o dinheiro de vocês, lugar nenhum. Não é uma semana de vocês emprestarem, tá? E também é uma semana pra vocês tomarem muito cuidado aonde vocês andam, tá? Pra quê? Pra que vocês não sejam subtraídos aí, tá? A energia do rato vem muito forte mostrando isso. Semana pra vocês se manterem equilibrados, ficarem próximos da família de vocês, do vínculo de pessoas que vocês acreditam. Não é uma semana pra vocês, é uma semana pra vocês tomarem cuidado com fofocas, com intrigas, com pessoas que vão chegar perto de vocês pra tirar proveito e envenenar relações sobre vocês, tá? A carta da cobra, ela fala de fofocas. Então, cuidado com vocês também, pra vocês não se meterem no meio de coisas que não tem necessidade, tá? É o momento de vocês serem corajosos essa semana e buscar novos horizontes pra vida de vocês. É o momento de vocês buscarem novas perspectivas. É o momento de vocês não terem medo de iniciar as coisas novas da vida, tá? É o momento de vocês focarem completamente no trabalho de vocês, nos ganhos que vocês querem, tá? É uma semana que vocês vão ter algumas oportunidades também, mas vocês precisam muito prestar atenção nessas oportunidades. E meus amores, entendam que quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa lutar, tá? E assim, não queira tirar fardos das pessoas que estão à sua volta. As pessoas, elas têm a vida delas, elas precisam passar por algumas coisas, tá? E se eu quero tirar o fardo de fulano, ciclano, porque eu quero ter o controle da vida dele, porque eu não aceito que ele passe por essas coisas e as coisas, elas não andam da maneira como eu quero, o errado não é a pessoa, o errado é você. Porque você quer dominar algo na vida da pessoa. E sim, isso vai te causar um estresse, uma tristeza muito grande e vocês vão ficar aí, né? Com esse sofrimento muito negativo, tá bom? Meus amores, vamos ler aqui a mensagem dos acordos espirituais que fala assim. A vida é feita de momentos conhecidos como ciclos, que são degraus de uma mesma escada. Em outras palavras, aprendizados de um mesmo acordo espiritual, com níveis de profundidade diferentes. Entenderam, meus amores? Muito bem. Olhos, cuidem-se, cuidem. Deixem com que a vida vai acontecendo com naturalidade. E nada, 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 nada de querer controlar a vida dos outros e nem pensar que vocês conseguem ter o controle da vida de vocês. Que, infelizmente, a gente não tem controle de nada na nossa vida. Isso é uma verdade, tá? Dou-se ilusão a nossa achar que a gente consegue controlar alguma coisa. Tá bom? Então, uma boa semana pra vocês e não esquece de deixar o like de vocês, tá bom? Bora pra... Para o punhal. Deixar aqui cortando já. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Op-te-á, minha santa saracane. Op-te-á, meu cigano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como é que vai ser a semana de quem escolheu o punhal. Vamos tirar as três energias aqui. a consciência, a consciência, a concessão, a voz interior. As tirais estão bem profundas, né? A parte do ojo. Bom, o ojo já é profundo, não tem como nem falar. Vamos lá. E agora aqui com o outro baralho. Vamos lá. Ob-te-á, como será a semana de quem escolheu o punhal. Vamos lá. A criança. Os ratos. Eita, as duas tirais com o rato. O jardim. Os pássaros. Ui. A âncora. E a aliança. Ok. Vamos puxar aqui. A cartinha. Do acordo. Mensagem. Vamos lá, meus amores. Para vocês que escolheram aqui. O punhal. Vamos lá. Seguinte, meus amores. Primeiramente, né? Iniciando, como sempre, com a energia, né? Do Tarot do Osho. Que me fala que é uma semana aí para vocês manterem a consciência das ações que vocês fazem, tá? Muitas vezes a gente conceder sempre, né? É aquela coisa, ela tem as duas vertentes, né? A gente concede muito, faz a conceição de muitas coisas. Aceita muito, só que a gente acaba deixando de nos ouvir, né? E isso sim, tem uma consciência, porque a gente acaba vivendo vidas, né? E o jeito de viver de outras pessoas e não o nosso. Então, é uma semana aí para vocês, sim. Não vão ficar levantando brigas, tudo não sei o que, não. Mas, se volte, né? Faça essa introdução do que vocês querem na vida de vocês, né? É o momento de vocês ouvirem a voz interior de vocês. De vocês terem o poder de discernir, né? De discernir as coisas que vocês querem fazer na vida de vocês. Então, não é o momento aí de vocês só abaixarem a cabeça, sabe? Não, muitos de vocês também colocarem a vida de vocês, se empoderarem e mostrem por que vocês vieram, né? Nesse mundo. Não é apenas a falar assim, ah, sim, 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 sim. Porque aquela coisa, quanto muito mais a gente abaixa, mais a gente vai ficando com esse mesmo aspecto de sempre, né? Tipo, a gente não tem evolução. E a gente tem que criar essa consciência de que, sim, a gente pode pedir, como é que eu posso dizer? Pedir ajuda das outras pessoas, né? Ver direitinho como é que as pessoas querem tratar, né? Tipo, serem tratadas ou, de repente, dar os conselhos. Mas a gente também tem que entender que nós temos a nossa visão, né? Nós temos a consciência de que se a gente apenas vive nos padrões das outras pessoas, nós não estamos vivendo o nosso padrão da maneira que a gente quer viver. E aí o que acontece? A gente abaixa muito a bola, a gente abaixa muito a cabeça de pessoas e acaba não se ouvindo, não entendendo, tá? Vamos lá. E aqui, meus amores, eu vejo que há muitos de vocês amadurecerem algumas questões da vida de vocês, tá? Vocês têm que tomar muito cuidado com a maneira com que vocês vêm tratando o dinheiro de vocês, tá? Aqui, pra mim, mostra muito bem isso, tá? De repente, vocês saem bastante e não estão prestando atenção da maneira com que vocês estão gastando o dinheiro de vocês. Então, vocês precisam prestar muita atenção no amadurecimento financeiro, tá? O amadurecimento, pra vocês pensarem aí, estou gastando demais, preciso segurar, tá? É uma semana onde pode ser que apareçam algumas tentações ao mesmo percurso e vocês queiram ceder. Então, é o momento de vocês prestarem bastante atenção se vocês precisam mesmo gastar ou se, às vezes, não é melhor deixar pra outra semana, tá? Também vejo que é uma semana que vocês não estão muito pensativos aí em fazer mudanças, né? A carta central que vem é a carta da âncora, que mostra uma semana mais parada, mais calma, mais... Sem vocês comendo muito ânimo, sabe? De fazer algumas questões. Mas é uma semana pra vocês pensarem aí nas novas parcerias, nas novas questões da vida de vocês. Então, pra aquela semaninha, meus amores, pra vocês pegarem e ficarem calmos. Sabe? Tirar um pouco o pé e analisar as questões. É uma semana, sim, pra vocês estudarem bastante parte de trabalho, tá? Eu vejo muito notório isso. E também vocês precisarem ver as mudanças em relações aos sentimentos de vocês, né? Relações aí com as parcerias, com o parceiro, com a parceira, com essas questões. Mas eu também vejo que é uma semana muito focada aqui na parte de trabalho, tá? Vamos lá. Também vejo aí uma semana de... pra quem tá solteiro, tá? Uma semana com alguns encontros. Tá muito feliz esses encontros. Vai ser um momento aí que vocês vão encontrar pessoas que pensam da mesma maneira que vocês, falam da mesma maneira. São pessoas, assim, muito comunicativas que vão falar assim, Nossa, caramba, tô gostando de conversar, tô gostando de conhecermos pessoas. Então, vejo que vocês aí tendo uma vida social bem legal, né? Ainda mais que tudo na parte de alianças, de parcerias. Pode ser na parte do amor, também pode ser na parte de trabalho, tá? Vejo aí vocês com a vida energética um pouco parada, tá? Às vezes a gente... Eu sempre falo, né? Quando a gente trabalha a nossa energia e deixa ela parada, ela vira... É que nem água parada, né? Água parada, má água, né? Água parada fica com aquela água cheia de lodo, não sei o que. E a nossa energia, ela tem que ser igual, tá? Então, eu falo pra vocês, meus amores, vocês trabalharem a energia de vocês, tá? É o momento de colocar as coisas em ação, sabe? Começar a movimentar a vida de vocês, começarem em todos os sentidos, tá? Não fiquem parados. É o momento de vocês pegarem e falarem, pronto, agora é o momento que eu tenho que pegar e andar. Eu não vou ficar aqui prestando minha atenção no que não tá dando errado, não. Entende? É o momento de vocês pararem e prestar a vontade de atenção na vida de vocês. E como vocês andam seguindo essa vida. Outra coisa que eu vejo aqui na semana de vocês, meus amores, é vocês precisando aproveitar mais os momentos de vocês. Vejo aí que, de repente, vocês ficam com as coisas muito pesadas, sabe? Vocês acabam não curtindo muito a vida de vocês. Tem momentos que a gente precisa se deixar a nossa criança interior cego a brincar, curtir o ar livre, curtir a nossa individualidade, curtir os pontos quando vocês estão sozinhos, sabe? É o momento de vocês aproveitarem disso. Não é porque, às vezes, vocês estão sozinhos que o negócio tem que ser pesado. Não, pode ser gostoso, pode ser leve. Então, é uma semana pra vocês aproveitarem bastante disso. Deixa a criança interior de vocês sempre a brincar. Aproveita a beleza das coisas que estão acontecendo. Aproveita a natureza de vocês. Aproveita os momentos de alegria, né? Escuta aí o cantar Dom Pássaro, escuta aquele negócio. E cuidado, meus amores, pra vocês não ficarem muito irritados com bobeiras, né? Às vezes, a nossa imaturidade, ela fala de uma certa maneira, que fala assim, putz, você vai ficar brava realmente com isso? Sério? Não, não vale a pena. Então, meus amores, é o momento, sim, de deixar a criança interior de vocês saírem e parar de ficar pegando a picônias tão bobas, tá? Não mais pra vocês, meus amores, também é uma semana pra vocês não investirem e não venderem, tá? Nada, não é uma semana nem pra emprestar dinheiro pra ninguém, tá? É uma semana aí pra vocês não trabalharem com o dinheiro, tá? Dá uma segurada, tá? Semana pra vocês amadurecerem e algumas questões. E deixa a criança de vocês sempre a brincar, como eu já falei. É uma semana de muita comunicação. É uma semana de vocês pararem pra pensar como é que vocês estão conduzindo a vida de vocês. Trabalhar mais o network, fazer uma limpeza aí no jardim, tirar pessoas que vocês não querem, não sei o quê. Porque começar a analisar mais a vida de vocês, né? Como é que está o fluxo da energia de vocês. Vocês estão aí passando muito tempo calados, muito tempo tristonhos. Tá difícil de deixar as pessoas parte de vocês? Tem que pensar nisso, tá? Não é uma semana pra vocês... É uma semana pra vocês tomarem cuidado com a irritação. Com a falta da paciência, sabe? De ficar... De não querer, sabe? De repente ficar sozinho, tá? É uma semana aí pra vocês querendo não fazer as coisas acompanhadas, tá? Então, cuidado aí com o sucesso de querer ficar muito tempo sozinho, tá? É uma semana pra vocês se equilibrarem, se colocarem fortes, tá? Mas, prestarem muita atenção, tá? Pra não perder o timing das coisas. E é uma semana, sim, de parcerias. De assinatura de negócios. De entrelaços. De vocês conhecendo pessoas que fazem parte da vida de vocês. Não, não fazem parte da vida de vocês. Estão conhecendo pessoas que fazem parte dos mesmos pensamentos do que vocês, né? Que é onde a gente coloca aí muito essa parte das alianças. Tá bom, meus amores? E a mensagem que vem pra vocês do acordo espiritual fala aqui. Quando conhecemos as nossas fragilidades, começamos a respeitar os aprendizados do nosso próximo. Que se manifestam em precariedades ou em imperfeições. Eita atrás de eita. Então, meus amores, se vocês gostaram da tiragem, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho pra vocês não perderem uma notificação, tá bom? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Desejo pra vocês uma semana extremamente abençoada. Que o Papai do Céu proteja. E Santa Sara cubra sempre uma semana boa. E um beijo e tchau. Tchau, tchau.